Olá pessoal, sou o professor Caetano Batista Neto e eu vim aqui dar um recado rapidinho de um curso que eu vou ministrar agora, nesse sábado, dia 10 de abril, às 8 horas da manhã. Vai das 8 da manhã até o meio-dia. Então são 4 horas aí de curso sobre como interpretar o hemograma. Esse exame complementar, muito utilizado hoje pela medicina, também pela odontologia, nós vamos procurar entender nesse curso os conceitos básicos, as doenças que podem provocar alteração nesse exame e como interpretar todos os detalhes aí que você tem nesse exame complementar do hemograma. É muito importante que você faça a sua inscrição logo, porque como é sábado agora, não vai ter muita vaga, justamente pelos cuidados para com a Covid que nós estamos tendo aí. Então a gente não pode aceitar muita gente. Então já garanta a sua inscrição, o curso vai ser teórico e também vai ser prático no sentido de que vamos fornecer hemogramas para vocês interpretarem junto comigo e aprender um jeito bem mais prático e didático de você encarar esse exame. Então, na descrição desse vídeo você vai ter ali os dados da ADOCE, que é na ADOCE em Guarulhos, que nós vamos ministrar esse curso. Na verdade, é mais uma vez que nós estamos abrindo turma devido à procura do interesse dos colegas aí, tanto quem está estudando aí as áreas médicas odontológicas, como quem já é formado. Então, esse curso está aberto a todos, ok? Então, para maiores informações, procure a ADOCE lá de Guarulhos no link que nós estamos deixando nesse vídeo. muito obrigado e espero que você saia do curso transformado, entre de um jeito e saia de outro. É assim que a gente, no mínimo, quer que vocês tenham esse tipo de rendimento, de aprendizado. Beleza? Obrigado e conto com vocês.